Hoje na Naruto Jedi Multiverso eu tive que passar por um desafio muito difícil. Tudo que eu desenhava eu tinha que conseguir no Minecraft. E além de eu conseguir os modos muito doidos, eu tive que testar sua força e tirar um baita PVP. Então mora lá rapaziada, que o desafio de hoje vai ser muito divertido e interessante. Até porque eu vou ter que desenhar o modo e fazer o modo que eu desenhei no Minecraft Naruto Jedi. Cara, isso vai ser incrível. Cês vão entender o que eu tô falando, ó. Cês vão entender. Aqui na Naruto Jedi Multiverso, galera, tem vários e vários modos bem interessantes. Tipo esse Mangeki o Sharingan do Crazy. Agora cês vão entender a paradinha. Pra eu fazer o Mangeki o Sharingan do Crazy, eu vou ter que desenhar ele. Por esse motivo eu já estou aqui com o aplicativo de desenho e já vou começar aqui o meu desenho maravilhoso, rapaziada. Vamos fazer o Mangeki o Sharingan do Crazy 1007. Pra começar daquele jeito, né, o Mangeki o Sharingan do Crazy é vermelho, assim como todos os Mangeki o Sharingan. Vamos aumentar um pouquinho pra vocês enxergar melhor. Agora, eu vou tentar fazer aqui um contorno, galera, um contorninho assim. Aí, desse jeito, pra parecer mais ainda um Sharingan. Eu acho que desse jeito aqui tá perfeito. E agora, eu preciso desenhar uma aranha. Então, eu vou até pegar aqui, ó, o pincel. Eu não sei se o pincel vai ser bom, galera, ó. Mas eu vou tentar fazer aqui com o pincel. Vamos ver se eu consigo fazer com o pincel aqui. Ô, diga! Ô, meu Deus! Ele tá atrapalhando o meu desenho, cara. Ô, mano, cê tava desenhando aí, véi. Ô, deixa eu te falar. Comprei esse aqui pra você, mas aparentemente cê não quer, né? Não, 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 não. Eu quero, 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 eu quero. Ah, tá. Então tá aí, ó. Eu cumpro a minha parte do acordo. Ô, caraca, moleque. Insano, hein? Valeu. Falando nisso, ô, Herbert, eu tenho um favor pra de... Nossa, calma aí, que eu não sei falar. Pra pedir pra você, cara. O quê? Pra falar. Ó, hoje, os modos que eu desenhar, eu tenho que fazer. E os modos que os participantes desenhar, eu quero fazer também. Então, tipo, você consegue me mandar um desenho pra eu tá fazendo um modo? Ô, beleza, mano, eu vou fazer um aqui e eu te mando... Eu vou te mandar aí, eu vou te mandar aí no Discord. Demorou, demorou. Aí eu desenho que se fazer, eu vou ir atrás de fazer ele, tá ligado? Demorou, demorou, então já. Tá, beleza, galera. Vamos voltar aqui a desenhar a minha aranha. E o pincel não é bom, então vamos fazer aqui com o lápis. Que pra fazer a aranha, eu preciso fazer isso daqui assim, mais ou menos, ó. Mais assim. E agora, eu vou... Na real, eu vou começar da parte maior, galera. Vamos começar aqui da parte maior do corpo da aranha. Tem um corpo mais ou menos assim. E agora, eu faço a parte menor aqui da aranha desse jeito. E agora, eu faço as patas da aranha, né, galera? Ó, vou deixar aqui um pouco mais fino. Vamos fazer primeiro aqui os dentes da aranha. Ó, vamos lá, então, aqui, ó. Uma pata e outra pata. E agora, a gente faz uma pata. Nossa, essa ficou muito grande, velho. Uma pata e outra pata aqui. Aí, a gente faz assim a pata, assim a pata. E, ó, e já era. Nossa, moleque! Ficou como? Ficou da hora, hein? Ficou da hora, galera. Tá aprovado ou não tá? Agora que eu já fiz o desenho, eu tenho que tá fazendo esse modo e testar a força dele. Pra fazer esse modo, galera, que no caso é o meu Sharingan, eu preciso de Hiper Chakra, Maldição do Ódio e um Sharingan. Se eu não me engano, os Hiper Chakra eu tenho aqui e o Sharingan eu tenho aqui. Ih, eu não tenho o Sharingan, galera. Eu não tenho o Sharingan. Bom, mas eu posso conseguir o Sharingan, porque eu posso vir aqui, ó, nesse negócio e vir no Spins. E o Spins me dá a chance de vir em Sharingan. Só que eu não sei porque... Ah, eu tô sem Spins, galera. É verdade, né? Deixa eu reequipar meu modo só pra pegar a visão noturna. Perfeito. E vamos comprar aqui 15 Spins. E agora, eu compro aqui os meus modos até vir o Sharingan. Eu tenho que torcer pra ter sorte, galera. Porque, às vezes, a sorte não tá muito do meu lado, não. Ó, que tá vindo aqui? Porque a sorte não tá nem um pouquinho pro meu lado. Meu Deus, deixa eu guardar esses modos aqui, que pode ser útil em algum momento da minha vida. Veio, veio o Sharingan. Veio o Sharingan, tá ali no chat. O Sharingan tá aqui. Perfeito. Agora, o único item que falta é a maldição do ódio. Essa maldição do ódio, galera, ela não tem craft. Ela não tem craft. Mas tem duas formas de conseguir ela. A primeira é derrotando um lobinho. Mas eu não vou derrotar um lobo. E a segunda é derrotando um Itachi Ero Tensei. Que eu vou fazer essa daí, galera. Porque o Itachi Ero Tensei nasce bastante. E, normalmente, eles costumam nascer em meio que uns biomas, assim, de plane com árvore. Ele é bem comum, galera. Eu não vou falar que ele é tão, tão, tão comum. Mas você consegue achar uns Itachi Ero Tensei por aqui. Eu acho que eu já tô vendo um ali na frente, ó. Foi o que eu falei, galera. Ele é bem tranquilo de mim. Vou até usar aqui o meu Shakujou com pilhagem. E toma. Vamos derrotar aqui o Itachi. Ele é forte, tá, galera? Ele é um boss muito, muito forte. Então, eu só vou dar o último tapa dele com a pilhagem. Pera lá. Ó. Vou bater aqui com esse Shakujou. Quer mais forte? É o último tapa e eu bato com a pilhagem, galera. Que aí, desse jeito, eu não vou estar gastando o meu melhor Shakujou, não. Vem aqui agora. Toma e pega aqui as maldições do ódio. Eu peguei 16 e diversos meio Sharingan, né, galera? Mas eu não vou estar usando esse Sharingan do Kakashi, não. Vou estar pegando só um aqui mesmo. Se eu precisar de mais, depois eu uso. E agora, colocando o Zipper Chakra aqui, um Sharingan no meio. E utilizando duas maldições do ódio, eu crio o Sharingan do Crazy. E agora, eu quero estar vendo os efeitos do Sharingan do Crazy, galera. Vamos ver. E toma. Força 5. Não é um modo tão forte. Eu estava com um modo mais forte ainda. Mas agora, eu tenho esses olhos muito lindos do Homem-Aranha. Igual a minha camiseta, né, galera? Mas mais lindo que isso é o seu like. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Porque o YouTube manda o vídeo para mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum. E temos uma notícia muito boa, galera. Muito boa mesmo. Porque o Ebert The Game me mandou o desenho dele. Que é esse desenho que está aí na tela. E o desenho do Ebert é um Susanoo do Mewtwo, cara. Que loucura. Tá, eu quero ver como se faz aqui o Susanoo do Mewtwo. Mas, se eu não me engano, deve ser muito difícil, ó. Susanoo do Mewtwo. Eu preciso de um Barinhon do Mewtwo e Maldição do Ódio e Chácara Reverso. Meu Deus, como eu consigo aqui o Barinhon do Mewtwo, cara? Na real, preciso do Bar... É, acabei. Vai fazer o Barinhon do Mewtwo? Ah, é um Barinhon de Shukaku. Não é tão difícil, não, galera. Aqui eu tenho todas as bijus e eu posso estar invocando o Shukaku aqui. Será que eu vou ter sorte de ser a primeira? Não, veio o Gilk. Depois eu derroto todas essas bijus, tá, galera? Mas aqui vai vir Shukaku, perfeito. E ainda mais com esse meu Shakujou de pilhagem. Tá, eu vou tentar derrotar o Shukaku, galera. Utilizando o modo do Crazy. Eu não sei se vai ser, se vai dar, porque é uma biju. Ah, mas dá, dá. Dá pra derrotar, galera. Dá pra derrotar aqui. Ele tira 10 de dano meu, mas dá pra derrotar, cara. Ó, agora vem aqui e reequipa o meu modo. Ah, dá pra derrotar tranquilamente, galera. Dá pra derrotar tranquilamente o Shukaku usando o modo do Crazy, mano. Seria mais rápido se eu usasse o outro modo? Seria, mas eu vou usar o modo do Crazy mesmo. Até porque eu quero estar testando a força dele. Vamos lá, desci e toma. Beleza? Vamos bater, vamos bater, vamos bater, vamos bater. Tá, galera? Ele tá quase sendo derrotado. Eu vou reequipar o modo só mais uma vez. Agora é só dar aqui mais dois tapas com esse daqui. E vamos começar a bater com esse meu Shakujou. E derrotei o Shukaku, moleque. E o Shukaku... O que o Shukaku me deu aqui? Meu Deus do céu. O Shukaku me deu vários mantos de Shukaku e chakra de biju, cara. Perfeito. Se eu não me engano, pra evoluir é assim, tá, galera? Se eu não me engano, vamos ver. Ih, não é assim, mano. Caraca, vamos lá. Barion. Vamos ver como faz o barion do Shukaku. Um Ultra Chakra se precisa, galera. Vamos ver como faz o Ultra Chakra. Ultra Chakra se faz com chakra natural e giga chakra. Eu acho que eu não tenho chakra natural. É, eu não tenho chakra natural. Mas pra conseguir esse chakra natural, galera, é muito e muito fácil mesmo. Porque você consegue chakra natural derrotando Orochimaru e Itachi. E falando nisso, eu vou aproveitar que ele tem um novo humilhante aqui, mano. Um novo humilhante aqui, cara? Deixa eu ver. Ô, Shukaku. Bonito seus olhos, hein, mano. Você gostou? É meu modo inicial, cara. É sério? Ô, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pegou o seu time? É, peguei. Qual time você é? Mano, quais cores tem? Tem verde e vermelho. Ah, eu sou do azul. Mano, se você falar o seu time, eu falo o time de todo mundo pra você. De todos. Mano, eu vou pegar aqui, ó. Ah, vermelho. Você quer saber o time de quem? Teu. O meu? É. Tá bom, eu sou justo, mano. Eu sou verde. Você é verde? Eu sou. A gente é rival, é? É, a gente é rival, mas eu posso te pedir um favor e eu te pago por esse favor, já que a gente é rival, mano. O que você quiser, eu te dou. É assim, eu tô fazendo um desafio que o que os meus amigos desenham eu tenho que estar fazendo. Então, tipo, você faz um desenho que joga um modo pra eu fazer? Mano, eu até desenho, mas você tem chakra normal? Chakra normal? Uhum. Putz, mano, eu acho que eu vou ter só lá na minha casa, mas eu tenho aqui, eu posso te dar 57 giga chakra se você quiser. Não, eu não quero isso aí, eu tenho um monte, tá? Mas tranquilo, eu desenho pra você, cara. Demorou, qualquer coisa você pode pegar lá na minha casa. Na real, você não vai pegar na minha casa, não. Você é meu inimigo, sai fora, tio. Tá, vamos então em busca aqui do meu Orochimaru e já achei um Orochimaru ali na frente. E bom, dessa vez eu vou estar utilizando esse modo aqui, galera, por conta da visão noturna, tá? Vamos ver aqui o dano que eu dou no Orochimaru. Tá, eu sei que normalmente o Orochimaru, ele já me dropa três chakra natural. Eu quero ver com a pilhagem o quanto ele vai dropar, mano. Tá, vamos lá, já vamos bater aqui. Toma, toma e vamos ver. Uh, 13! Boa demais, cara, que isso, mano. Foi um baita avanço, galera, um baita avanço, mas eu preciso encontrar pelo menos mais dois Orochimaru ou pelo menos os Jiraiya, né, que é Jiraiya e Orochimaru que dropa. São saninhos lendários que dão tchaca na natural, mas beleza. Galera, eu tava procurando Orochimaru e Jiraiya e eu encontrei algo muito útil, que no caso é esse daqui. Só que pra eu pegar isso, eu vou ter que limpar o meu inventário, mano. Pelo menos limpar aqui bastante o meu inventário, que vocês vão entender o que essa paradinha faz. Cara, só que eu não sei o que eu posso tá limpando aqui, mano. Acho que desse jeito aqui tá bom, mas ó, batendo aqui nesse pergaminho, eu pego todas as bijus, ou seja, eu tenho o spawn de todas as bijus. Só que de verdade mesmo, eu não sei o que eu posso tá soltando aqui, galera, no chão, cara. Eu tenho... Eu tenho tudo item bom, véi. Ih, complicou, cara. Eu acho que eu vou dropar esse giga chakra aqui só pra levar isso. Perfeito? Tô levando todas as bijus. E só falta tá encontrando só mais um Orochimaru ou só mais um Jiraiya. Eu acho que eu encontrei o Orochimaru ali na frente e ó, outro desse. Caraca, mano, vindo bastante biju. E não é o Orochimaru não, galera, confundi. Putz, eu achei que era. Eu não encontrei o Orochimaru, mas eu encontrei o Jiraiya. E o Jiraiya, se eu não me engano, ele dropa mais do que o Orochimaru, até porque ele é mais forte, galera. Ó como ele aguenta muitos taps e tira muita vida. Então talvez o drop dele seja até melhor. Mais um tap aqui. Vamos lá, pilhagem e pei. Vamos ver. É, o drop... Eu não sei se o drop dele é melhor ou não, mas se eu tô com 38, eu acho que é o suficiente. Vou voltar pra minha casa. Agora é só fazer Ultra Chakra. Não vai ser o necessário, galera. Preciso demais, velho. Meu Deus do céu. E eu só consigo fazer quatro Ultra Chakra, galera. Ou seja, falta mais quatro, velho. Ah, mano. Opa, e aí, meu mano crazy? Oxe, o que você tá fazendo aqui na minha casa, meu mano? E aí, meu mano? Eu tô na paz? Como é que você tá? Cara, eu tô mais ou menos, né? Eu queria Ultra Chakra, só que eu não tô conseguindo achar muito Jiraiya, não, velho. E nem Orochimaru. Você não tem pra me vender, não? Cara, pra vender eu tenho mal. Não, é Chakra Natural, no caso. Chakra Natural. Eu tenho Chakra Natural. Quantas? Um. É. Passa o Chakra Natural aí, ô carinha que mora logo ali. Depois eu passo, depois eu passo. Mas antes, eu não vim mais aqui pra isso, crazy. Você veio pra quê, mano? Tipo assim, você tá ligado que tem uma lojinha, né? Sim. Do servidor. Lá na frente. Nessa lojinha, a gente precisa de dinheiro pra comprar os itens, né? Sim. E eu tenho algumas missões que eu passei pra conseguir esse dinheiro. E uma delas... Opa! Eu vou fazer isso aqui, crazy. Oxi! Que isso? Ah, que cara otário, mano. O cara veio na minha casa pra me derrotar, velho. Que isso, mano? Agora eu posso retirar o meu dinheiro com... Retirar! Vai embora daqui, tio. Você acha que eu não vou atrás de você, não, malandro? Valeu, crazy. Você viu que malandro, velho? Mano, que isso, velho. Eu ao vivo, mano. Eu tenho testemunha, crazy. Ao vivo, ao vivo. Você viu esse cara aí, velho? Mano, o cara surge, hein? Nossa, se você não envolvia com esse cara aí, não, velho. Ele vai ter volta. Eu vou me vingar dele. Só que pra me vingar, eu preciso de chakra natural. Você não tem pra me vender, não, Herbert? Pô, pior que eu não tenho, não, hein, velho. Mas tem um Orochimara atrás disso ali, ó. Mas eu queria te pedir... Eu queria te pedir um favor também, hein? Pode pedir. Tá ligado aquele chacujô que eu comprei pra você agora há pouco? Sim. Consegue me prestar ele rapidinho, não? Cara, deixa eu... É que eu... Putz, eu preciso de muito chakra natural. E eu acabo... Não, é literalmente pra uma coisa. Ele tá até aqui do lado. Tá. Aqui, ó. Deixa eu devolver ali agora. Você precisa... Você pode até me seguir. Você é do meu time. Vamos lá, vamos lá. Então, eu preciso de... Maltição Tierra, tá ligado? Maltição Tierra. Ah, eu te arrumo, eu te arrumo. Ah, mas eu preciso de muita, velho. Eu tenho 14. Nossa, mano. Dropa umas 8 aí. Você prefere derrotar ou posso te dropar mesmo? Não, pode dropar. Não, pode dropar. É porque eu não sei onde tá, mas o cara... O Itachi tava aqui agora, velho. Ah, não, ele tá aqui. Ah, não. Quer ver? Deixa eu ver quantos que vai dar. Só pra mim ter certeza. Ele dropa 18, se eu não me engano. Ah, pô. Ah, não. Então, eu prefiro matar ele. Derrota ele aí, derrota ele aí. Nossa, mas esse treco aqui é bom. Eu vou comprar um pra mim, velho. Você tá maluco. Ô, você tá gastando tudo porque você não bate com o mais forte e só dá o último tapa com ele, velho. Legal, você tá dando bicho. Valeu, velho, valeu. Valeu. É o que agradeço, né? Combinado. É, não tem nada, não. É tudo nosso. Nós é time verde, mano. Vamos amassar esses caras do time vermelho que são todos sujos. E como eu já tava sendo visado e atacado pelo time rival, eu precisava conseguir muito rápido os chakras natural. Galera, eu consegui um pack e 12 desses chakras natural. E olha meu inventário como ficou, cara. Tá um absurdo. Mas beleza, eu acho que agora eu vou conseguir estar fazendo aqui o meu modo. Até porque eu já consigo fazer bastante outra chakra. Eu preciso de quatro. Perfeito. E agora, calma aí. Eu coloco aqui o manto do Shukaku e rodeando com os outra chakra, eu faço o barinhão do Shukaku. E pra fazer o do Mewtwo, eu preciso de chakra reverso. Que é só derrotando os Merma, galera. Os Merma, pra quem não sabe, é do filme lá do Naruto. Alguma coisa que eu não lembro. Desculpa, é roar de ter Naruto. Mas como eu falei, galera, é muito tranquilo encontrar eles. E eu já vi vários deles ali na vila, né? Ele é forte, eu não vou mentir. O Merma é muito forte. Mas eu acho que derrotando só um, eu vou ter o que eu consigo, né? Ou derrotando dois, pelo menos, por conta da minha pilhagem. Aí, ó. Aqui na frente. Esse aqui, ó. Merma. E, vamos ver. Ó, ele é muito forte, galera. Ele é muito forte, mano. Até porque ele tem a mesma força que o Naruto, praticamente. Porque ele também é de Enchuriki da Kurama. Ó, mas beleza. Tô conseguindo aqui derrotar ele. Ele cansou de me bater um pouco. Até porque ele tirou muita vida minha. Tá. Batei aqui. Agora é pilhagem. Agora é pilhagem. E derrotei ele. E vamos pegar os chakras. Tá. Ele me dropa 11 chakras reverso. Então, eu preciso derrotar três dele, galera. Mais dois, no caso, né? Mais dois, eu já consigo. Rapaziada, esse daqui, espero eu que seja o último Merma que eu preciso derrotar nesse vídeo, cara. Eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais derrotar esse personagem, velho. Eu acho que eu já derrotei uns 30 dele, cara. Meu shakujou normal já tá até acabando, galera. De tanto que eu derrotei esse bicho aqui. Mas, beleza. Vamos bater aqui com o de pilhagem. Perfeito. Agora eu vou ter tudo, galera. Agora eu tenho tudo. Fazendo mais um aqui desse chakra aqui, eu acho que é o controlado, eu consigo tá fazendo o Suzano O do Mewtwo. Cara, esse modo aqui tem que ser muito forte, mano. Que é o modo mais difícil que eu já fiz até agora. Vamos ver. Força 16. Que isso, molecote? Que isso, molecote? Nossa senhora, cara. E além de eu ter feito o meu modo, eu recebi uma notícia boa. Porque o Rajinx entregou o desenho dele. E é um Karma com Tensengan. Tá, deixa eu ver aqui como se faz o Karma com Tensengan, galera. Que é o desenho que o Rajinx fez. É um... Ah, eu preciso de um Karma Boruto, um Tensengan e Chakra Natural. Eu acho que o Tensengan aqui eu já tenho um manto. Perfeito. Talvez aqui eu tenha Chakra Natural. E agora só falta o Karma. E pra eu conseguir o Karma... Mano, eu tinha visto alguém ali. Ah, é o Rajinx. Beleza. Tá, mas pra eu conseguir agora o Karma do Boruto, galera, eu preciso simplesmente só derrotar um Boruto. O bom é que o Boruto, ele spawna até que bastante, galera. Eu tinha visto alguns Boruto por aqui. Se eu não me engano, ele tava aqui na água, ainda nadando, mano. Só falta só porque eu preciso dele, ele meteu marcha, galera. Eu não duvido dele ter ido embora só porque eu preciso dele, velho. Mas pelo que eu me lembro, não é tão difícil encontrar Boruto, não. Só porque eu falei isso, galera. Eu não tô encontrando o Boruto, cara. Eu vou chorar porque eu não tô encontrando o Boruto. Olha, eu achei Minato, mas não achei Boruto. Achei Boruto? Não, é o Naruto. Caraca, eu tô encontrando todos os loiros, menos o que eu preciso. E só porque é o que eu mais tinha visto. Não tinha visto nenhum Minato até agora. Mas encontrei o Boruto. Aqui na frente, ó. Tá aqui o Boruto. Toma. Ó a força desse meu modo. Falou! Ó, eu consegui aqui o modo de Uzumaki e também o car... Ah... Ele me dá o karma upado. Ele não me dá o karma simples, galera. Então eu fui atrás à toa de Boruto, velho. E olha o tanto que eu pe... Meu Deus do céu. Meu Jesus. Que isso, velho. A pilhagem aqui com o Boruto é surreal. Olha isso aí, galera. Mas beleza. Eu preciso, então, ir atrás de um Hagoromo. Mas eu sei onde se encontra o Hagoromo, galera. Hagoromo nasce em florestas. Galera, tá aparecendo o nome Hagoromo Tsutsuki aqui. Só falta eu encontrar ele. Eu acho que por cima voando vai ser mais fácil de encontrar... Ah, encontrei aqui, ó. O Hagoromo aqui, ó. Beleza. Como eu falei, ele sempre nasce em caverna. Caverna não, em floresta. Então vai ser bem tranquilo derrotar ele. Ainda mais com esse meu modo aqui. E toma. Com pilhagem. Cadê? Peguei 17 DNA Tsutsuki. E eu preciso fazer um jogan. Um jogan é fácil. Se faz com um Byakugan Tsutsuki, galera. Eu tenho bastante Byakugan aqui. Então vai ser bem fácil fazer esse Byakugan Tsutsuki. Porque, ó, eu tenho que fazer esse Byakugan ativado. Aí eu faço o Byakugan Tsutsuki. Agora eu faço aqui o jogan. Fazendo o jogan, eu faço o karma. E juntando o meu karma com o Tensemgan, eu faço o karma Tensemgan. Que é o modo que o Rajinx desenhou. Vamos ver se o modo que o Rajinx desenhou é forte, galera. Até porque é um karma com o Tensemgan. Vamos ver. Toma. Força 13. Aceitável. Aceitável, galera. Só que assim, temos pendências. Temos pendências. E eu já testei como resolver as pendências, galera. Galera, aqui temos o Jutsu de Tsutsuki. Ele não é uma arma, ele é um Jutsu. Vocês já sabem aonde eu quero chegar, né? Eu vou estar desenhando aqui aquele Jutsu Otsutsuki. Que, se eu não me engano, ele é rosa. E ele faz, tipo, assim. Na real, eu vou fazer diferente, galera. Eu vou fazer a arma mesmo. E a arma dos Otsutsuki é um machadão. Então eu vou fazer aqui, literalmente, um machadão mesmo. Que é assim, ó. Vocês vão ver o machado. Aí faz assim. Aí aqui é reto. Assim. E aqui é curvado. Desse jeito. Eu vou refazer, galera, porque eu fiz muito pequeno. Mas é assim, reto. Aí aqui sobe. Aqui desce. E assim é meio que curvado, assim. Oh! Ficou um machado cabuloso, tá? Aí aqui ele tem vários efeitos brancos. Então é bom pegar aqui a cor branca. E passa assim aqui no meio, ó. Porque tem vários efeitos brancos, assim, de Otsutsuki, ó. Se liga. Ó. Toma. Está feita aqui a minha arma Otsutsuki. Pra fazer essa arma Otsutsuki, eu preciso de ferro. E outra chakra aqui, tranquilo. Coisas tranquilos de se conseguir. O ferro eu vou conseguir aqui na Vila NPC. Até porque tem casa de ferreiro. E também tem Iron Golem. Então se alguém já tiver pego os ferreiros, eu vou ter que, infelizmente, derrotar o Iron Golem. Que é coisa que eu não quero fazer. Mas como é Naruto e Dai, eu acho que ninguém vem aqui no ferreiro, não, galera. Pegar ferro, né? É, vieram. Só porque eu falei. Mas deixaram lá, amigo. Mas eu posso derrotar o Iron Golem aqui com pilhagem. Eu já pego ferro. Mas se bem que está faltando um ferro, galera. Está faltando um ferro, cara. Mas eu posso conseguir ferro nessas casas aqui, né? Isso eu tenho certeza. Nessas casas aqui, galera, sempre tem ferro. Cara, o único problema é quando tu achar na entrada da casa, né? Achei. Boa. Ah, por favor, tenha ferro aqui, cara. Tá, nessas duas aqui não tem. Nessa entrada será que vai ter? É, não tem nada aqui, não. O bom é que eu vou em busca de ferro ao mesmo tempo que eu estou indo em busca de Jirai e Orochimaru, né? Eu acho que derrotando só dois eu já consigo estar fazendo essa arma Tsutsuki. No caso, é um Jutsu, né, galera? Se não valeu, para de usar. Tá, pelo menos aqui dentro dessa dungeon, galera, é certeza que vai ter ferro. Opa. Opa. Eita. Eu esqueci que o Jirai é forte, galera. Achei que eu já ia derrotar ele de primeirão num tapa, mas eu esqueci que o Jirai é forte ali. E logo ali tem o Orochimaru, hein? Peguei chakra aqui natural. Ih, já vamos pegar aqui o Orochimaru também, ó. O Orochimaru ele é mais fraco do que o Jirai. Ih, toma. Chakra natural também. E agora aqui eu pego os ferros, galera. Aqui sempre tem ferro, então é só eu subindo que ferro eu vou encontrar. Beleza, cheguei aqui no último andar, só pegar aqui o baúzinho. É, como eu falei, galera, aqui sempre tem itens de ferro, né? Sempre tem ferro nessas dungeons. Ih, perfeito. Cara, já vou aproveitar e eu vou ver se eu consigo fazer aqui mesmo, velho. Tá voltando dois Ultra Chakras. Será que já dá para fazer os Ultra Chakras? Dá, hein? Um, dois. E desse jeito aqui é feita a minha arma Otsutsuki, galera. Ah, eu tô utilizando esse modo aqui, né? Vamos colocar agora esse e bem. Essa arma Otsutsuki aqui, galera, ela me dá todas as armas do Otsutsuki. Tipo, esse machado, esse martelo, que é muito da hora. O ruim é só a visão, né? E a espadinha. A espadinha é top, galera. Eu não sei qual dá mais dano. Uh, 30 de damage, velho. 30 de damage. Ai, 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 que agora eu vou buscar minha vingança, cara. Agora eu vou buscar minha vingança. Mas antes de ir para o PVP, galera, já estou pronto, mas não tão pronto, porque teremos o cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Carlos Eduardo, que fez o Crazy 1007 no estilo nevou. Além dele estar utilizando um Byakugan muito da hora. Teremos também o desenho do Alisson, que fez o Crazy 1007 segurando uma arma. Eu acho que é o Omnitrix ali no pulso dele. E logo no solzinho, né? Aquele solzão de cria. E não poderemos deixar de fora também o desenho do Roberto Jr., que fez o Satoru Gojo muito lindo e pediu para entrar aqui no cantinho dos inscritos da Naruto Jedi. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Teremos também o KawandaXJ6, João Araújo Vasconcelhos e Franciele Almoaz, que no caso são membros aqui do canal. E eu sei, galera. Eu sei que vocês estão se perguntando. Crazy, como faz para aparecer o cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que está aparecendo na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho para mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandarem um desenho para o Crazy 1007, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Marcos 16, 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Sim, galera. Em qualquer oportunidade, é sempre bom pregar o evangelho. E sempre passar os conhecimentos e os ensinamentos de Deus para todas as pessoas. Aí, desse jeito, cada um de nós vai ter mais próximo do amor de Deus e também da nossa salvação. Bom, podemos voltar com o vídeo. E, rapaziada, pelo que eu estou vendo, eu fui o último a chegar a isso aí mesmo? É, isso aí mesmo, Crazy. O mais feio por último. Não, não, você... Nossa, e esse modo feioso aí? Não, 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 calma. É o meu modo, mano. É, o modo do Joby com o Suzano ou é o... Mano, é Barion do Mewtwo. Calma aí, para de me julgar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Tem eu e o Herbert do time verde, Terazo e... Rajiks do vermelho, certo? Aham. Eu quero um X1 com o Terazo, mano. Por que comigo? Por que... Não, mas vamos fazer assim, então, ó. Vamos fazer assim, então. Você chega o seu X1 aí para se vingar, porque eu sei o que aconteceu. Que isso, isso, isso. E depois vai um Battle Royale lá. Demoro. Todo mundo dentro da cúpula. Ô, Terazo, coloca seu modo mais forte aí. Você é covardia, tá? Não, não. O Suzano do Mewtwo é muito forte, mano. Você quer ir com espada ou quer ir sem? Ah, vamos sem, né? Você foi lá com espada, eu quero ir os dois. Ah, vai de você, eu vou também. Ok, vamos começar então. Vamos lá, três, dois, um, já. Tá, beleza, toma. Ixi, que isso, o quê? Volta aí, agora vamos na mão, volta, vamos na mão. Na espada não vale. Eu acho que tá ferrado, mano. Não, mano, é porque eu tô usando a arma de Otsutsuki, cara. Tá maluco, irmão. Você tá maluco, irmão? Olha o que essa arma faz, ó. Eu posso ter uma foice, no caso, uma lança. Ó, você viu? Não, se ele perder controle, eu taca ele no camu, rapaziada. Não, 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 já tirei, tirei, tirei. Vai ver controle. Nada disso, mano. Mãozinha de cria agora? Ah, ferrou. Vai, quando você falar, já. Vou com esse modo aqui, vamos embora. Esse mais fraco. É, não. É, mais forte? É, mais fraco. Oi, esse cara veio me derrotar lá na minha casa, mano. É óbvio que eu ia querer minha vingança, galera. A vingança sempre é plena. Não, o que eu tô vendo aqui é uma injustiça, tá? A desumilidade pura na cara. Ô, olha o Raidicto aqui, mano. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, foi você que falou pra eu desenhar esse modo aí. Ô, Herbert, vai lá. Ô, Terasa, você lutou muito bem, mano. Muito bem, velho. Eu lutei bem? Ah, lutou, cara. Mas nunca mais vai lá na minha casa me atacar do nada, seu boçal. Ué, tu chamou a mãe de boçal e eu não deixava. Agora a gente vai ter que derrotar ele. Agora a gente vai ter que derrotar ele. Ô, Chris, vou te contar. Não fui só que roubou sua casa, não, tá? Eu tenho provas e tenho motivos pra falar que eu sou ele. Você roubou minha casa? Não. Porque ele roubou minha casa também. Eu falei que ele me derrotou na minha casa e ele roubou a minha casa também. Me entregou, cara. Olha esse cara, mano. Não, beleza, beleza. Por isso que eu percebi que tinha item faltando lá. Já era, mano. Já era. Mas aí, eu tô pronto. Vai valer arma ou não? Vai valer arma ou não? Mano, é que se for arma, eu vou usar a minha de Otsutsuki. Não, não, vale não. Não, vale não, vale não. Não, vale não, vale não, vale não. Ah, é que... Eu vou jogar com o jogo. Eu vou jogar com o jogo. Então vai, sem arma então, sem arma então. Tá bom, sem arma. Vai. Conta aí alguém de vocês. Tá, vamos ver que eu conto. Deixa eu conto. Vai, 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 vai. Tá, três, dois, um, já. Bora, 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 bora. Ô, por que tá vindo os três em mim? Ô, Herbert, você é do meu time. Tem três, eu tô juntando neles. Ah, tá. Agora, neles, não, né? Agora, sai eles, que eu já fui devado, mano. Ô, imagina. Ai. Meu Deus, velho. Tá, agora é o preço. Eu tô com 140 de vida, Herbert. Tô com 192. Ai, beleza. Nossa. Nossa, o meu modo era muito... Você perdeu, você tá mandando? Você tá mandando? Mano, até agora eu não sei. Nossa, mano, é. Não dá pra enfrentar o... Esse bicho aí não, mano. Você treca essa fusão esquisita nele. Não, o Crane tá forte demais. Eu não gostei disso, não, velho. Mano, mas foi desafio, velho. Ô, Crane, você desenhou uns bichos. Você desenhou uns bichos ruins pra mim. É difícil de fazer e é ruim. Bom, mas assim, eu fui o último a ficar na cúpula, então é mais um ponto pro time verde? É, é. Ô, Crane, e que foto foi aquela? Você não gostou, não? Alô, meu Deus do céu. Ô, Crane, sabe por que eu matei? Por quê? E porque eu roubei, né? Porque eu não roubei ninguém, né? Ele se abandonou, mano. Enfim, é porque eu tinha missão, né? E também... Lembra que você se juntou com o Gabs? Pra mim, né? Ah, nós era time, mano. É, né? É. Relaxa, Crazy. Ainda vai ter vingança. Não fiz nada ainda. Você tá me ameaçando, mano? Eu criei. Ainda vai ter vingança, Crazy. Ainda vai ter vingança. Vai lá, então, se mingar, então, seu miserável.